O vento que balança as palhas do coqueiro O vento que encrespa as ondas do mar O vento que assanha os cabelos da morena E traz notícias de lar O vento que assobia no telhado Chamando para a lua espiar O vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Nem que seja triste, seja triste, seja só O vento, vento diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Nem que seja triste, seja triste, seja só O vento, vento diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Nem que seja triste, seja triste, seja só O vento, vento diga por favor Aonde se escondeu o meu amor Nem que seja triste, seja triste, seja só O vento, vento diga por favor Aonde se escondeu o meu amor O vento, vento diga por favor O vento, vento diga por favor